Ai, que tigrão! Puxo o calor Quando me descanso Eu me pongo feio Tengo adição A tua paixão Nengala, planha, perna e lá E me peço Tengo adição Você e eu Até o fim Quero gozar De ti Por fim estamos juntos Você e eu Aqui Quero bailar Assim Regalamos nossos corpos Você e eu Até o fim Quero gozar De ti Por fim estamos juntos Que eu amo Eu cujo Quero gozar Eu cujo Quero gozar E até o fim Quero gozar Eu cujo Quero gozar Quero gozar